... ... ... ... ... Agora funcionou, né? E quem ainda não teve tempo de ler, depois de participar aqui do nosso encontro, vocês terão o lugar de ler o livro melhor do que antes, porque agora com alguma... Claro que a gente sempre conta os cinco livros, né? Que não encontra. Então perde um pouquinho a graça. Mas como a gente não tem de estar na catrícia, então também não faz pouca diferença na prática se vocês sabem ou não se foi o mordom que se modificou. Então acho que é isso, né? Então dizer que há algumas pessoas novas que vocês vão deixar de conhecer. Essa artística que nós entregamos a vocês, essa artística depois nos ajuda a fazer o certificado de prensa aqui esse ano, para quem não sabe ainda, mudou de metodologia. Esse ano o certificado vai ser entregue apenas no final do ano, com a listagem de todos os encontros que a pessoa fez, com a somatória das horas, e não vai ser mais feito encontro por encontro. Então, haverá um certificado só no final do ano. Nos outros lugares já é assim, só que em Curitiba aqui não era assim. E aí, então, agora a gente resolveu provar, às vezes é porque a gente que prefere é assim, por causa da somatória de aulas, né? Valer mais do que para fins aí de concurso, de clima, não sei o quê. Então, a gente vai fazer desse jeito. Antes da gente começar o próximo vídeo, então, eu queria dizer que ainda há chance. Não temos muitas lágrimas, mas a segunda-feira começa o grupo de leitura ética-alicômaco. Se depois quiser, tem aqui um pequeno, uma propagandazinha aqui, uma filipeta, não sei o que é filipeta, uma filipeta aqui do ética-alicômaco. Nós vamos, durante o primeiro semestre, em dez noites, ler a obra inteira, ética-alicômaco, é esse livro aqui. Esse livro, é ética-alicômaco, vamos ler inteiro em dez noites, aí, começar segunda-feira, por ano, sempre 15 dias. Então, 15 dias, nós nos encontramos, num lugar muito aprazível, num centro de estudos, que fica ali no Alto da Roa 15, na primeira paralela abaixo da história da luz, entre a professora Brandão e a 15 de novembro, é muito fácil de encontrar, os que já se matricularam, já receberam aí o mapa da localização, embora seja certo, dizendo que não precisa de mapa nenhum, é fácil de encontrar, o lugar tem estacionamento, muito confortável, muito adequado. Começamos esse programa, então, segunda-feira, ética-alicômaco, que é o livro central da filosofia moral, da história que nos ensina, afinal de contas, qual é o sentido, como é a maneira de viver. O maior de todos os filósofos, dizendo para os modelos, 24 séculos depois, qual é a maneira certa de viver. Isso é uma outra atividade, não parece com o nosso grupo aqui, porque o nosso grupo aqui é feito de intervenções compactas, em um só livro, a cada 15 dias, sempre mudando o livro, e no grupo de leitura, da ética-alicômaco, a gente vai ler o livro inteiro, aliás, o livro é entregue, parece que não faz a maioria, não é preciso comprar o livro, e não valem outras tradições, a não ser essa daqui, porque as tradições todas valem, não dá para misturar os livros importantes. Então, quem tiver interesse, só vou falar com a Patrícia, que ainda há uma vaga ou duas, eu acho, ou alguma coisa assim, não dá para ter muita gente nessa atividade, porque a gente deu o livro inteiro, precisa de uma certa limitação. Feito isso, então, queria começar o nosso, pedindo, então, agora, que ainda não foi possível conseguir o coleta de chá do ano, ficou quase pronto. Se tivéssemos mais um dia, teríamos conseguido trazer hoje para vocês já o coleta de chá do nosso programa de 2008, de Instituições pelo Mundo da Cultura. Então, no próximo encontro aqui, a 15 dias com os doidos, de Alessandro Manzoni, que é o Próximo livro, nós vamos trazer para vocês o coleta de chá do livro que concordem com o vosso merecimento. E hoje, então, nós vamos lidar com um dos mais assustadores e terríveis livros a escritos, tem que ser um monstro para você terminar este livro sem se sentir muito, muito, muito mal. Este é um dos livros mais monstruosos já escritos, em 1964. Então, não se preocupa, e aqui nós fizemos um resumo, assim, com uma versão light para a sétima série. Então, vocês não irão se escandalizar muito. Mas este livro é um livro muito, muito duro e é um dos livros mais importantes do que o século XX. Não é o melhor livro já que isso ponto de vista literário, mas isso nem é o nosso objetivo, porque o nosso, a nossa abordagem aqui não é peritrística, no sentido literário, totalmente dito, mas é o contrário de tentar incorporar grandes concepções, grandes percepções sobre o mundo destes grandes autores aí. E como a gente sempre faz aqui, começamos a nossa conversa dando uma oradinha na cronologia da obra e da vida do autor. É que vocês estão parindo. Nós acabamos grande tempo eliminar e afiradamente tudo junto, que depois vocês, por favor, que se colecionam separados, por favor, um certo tempo. Mas uma coisa, hoje nós faremos a leitura do leitor oficial, que já fizemos no dom do Oficial do ano passado, não fizemos no senhor Zanetti, que foi o primeiro encontro deste ano, e a leitora oficial é a Clara, que é a minha filha, e que é uma graça que vai ser a nossa leitura no dia de hoje. Muito bem. Então, o George Orwell, o George Orwell é um, seu nome em inglês chama-se Pernem, Pernem, nome de caneta, né, Pernem, e também chama-se de Codemem, quanto Codemem, quando é um nome código, você quer se disfarçar, não é isso? Então, aqui em português, inventaram um negócio chamado Codemem, que é uma espécie para a variedade linguística, que, em português, a gente fala Codemem, né, Codemem, com G muito, mas o nome verdadeiro do George Orwell é Eric Blair. Não há nenhuma ligação com as bruxas de Blair, certo? embora alguém possa ter pensado nisso. O nosso herói, o nosso autor, nasceu em 1903, no dia de 5 de junho, uma índia. A índia, no início do século passado, era coluna em inglês, então os ingleses, elas tinham lá, mas eram todos ingleses, não tem nada de 20 anos. Então, não havia nenhuma ligação com os nativos. Ele era inglês completamente, filho de pai e mãe inglês, mas nasceu na Índia. E foi logo em seguida para a Inglaterra, praticamente não viveu na Índia. Nasceu em Bengala, estado de Bengala, filho de funcionários do Indian Stable Service, que é uma espécie de apartamento do governo inglês que administrava a Índia. É um dos maiores fenômenos de administração que o mundo conheceu. Alguma coisa como 3 mil ingleses administravam um país do além do Brasil. Só era possível fazer uma coisa nessa porque tratava-se de indianos, que são gente, por natureza, extremamente pacífica. Porque esse não não teria dado certo. Mas é um fenômeno impressionante, esse fenômeno da Índia, o Sr. Suggles. Então, o pai dele chamava-se Richard, o Walmersley, Blair e Mabel, Blair a mãe. Ele teve uma fila chamada Marjorie e uma mais nova chamada Eiffel. Eric e as suas mães de 24, quer dizer, ele tinha um ano só, vão para a Inglaterra. O pai fica na Índia e só volta a rever o pai em 1907 quando o pai vai passar uma época na Inglaterra e encontra o filho. Em 1909, entra na escola de São Susteno em Lisboa, em Sarkas, o lugar onde ele morava, com meia bolsa de estudos, uma escola importante, uma escola frequentada pela televisão, obtida graças da impressão que dava aos seus mestres. Ele era um aluno, um jovem de venda, aliás, de outros. Em 17, ele consegue quase um milagre de ir para a Itam. Itam é o colégio, mas um pouco de college em inglês, no outro era a universidade. No entanto, na Inglaterra, para as escolas secundaristas privadas, também dá o nome de college. É por isso que no cinema, volta e meia, eles fazem a maior confusão do mundo. A escola também é a escola de segundo grau, mas tem que ser privada, senão se chama college. E Itam era o colégio dos ricos, o colégio de todo mundo que vai para Oxford. Então, Itam aí é para Itam, o filho do rei, o filho da grande nobreza, que é a escola onde, vocês já sabiam, mas no mundo da nossa opção existe muito isso. Existe um livro chamado Prepare Me For Power, que é um livro que todo mundo que gosta de educação de viver a ler. E este livro mostra que nos Estados Unidos, toda a elite americana vai para 200 colleges, como este aqui. 200 escolas secundaristas em regime de internato, os títulos dos líderes não vão para a high school, que vai para a high school são as pessoas normais. Os sujeitos que vão, pertencem a famílias dinásticas, ou que vão ter uma herança econômica muito significativa, frequentam apenas essas 200 escolas. escolas em que o sujeito sai do segundo grau, ter morrido todo Aristóteles, todo Platão, todos os gregos, ele sai com uma formação de estadista. Coisa que aqui no Brasil, não só nós não temos mais, como seria na praça, difícil conseguir, porque aqui nós já estamos em uma certa, vivemos em um certo contexto de estilismo, entendeu? Interessa para o vestibular? Não interessa, então não vamos estudar nada que não caia no vestibular. É assim que a gente faz aqui. Mas nos países que têm uma noção de responsabilidade, digamos, planetária, maior, não somos nós, por exemplo, isso é assim, então o Wallace vai parar na escola dos ricos, que forma, os que saem de ítomo vão direto para lá, é uma espécie de natural consequência de ter se formado em um ítomo. E ele, nessa, ele é um King Scholar, significa que ele é um bolsista do rei. King Scholar é bolsista do rei. Ele recebeu lá um grande privilégio que entraram em uma cota que se dava para meninos brilhantes e que não podiam pagar de modo nenhum. E ele tornou-se um King Scholar. Ele foi aluno do Albus antes em francês do Léo de Kitt, o que é? Foi extraordinário, né? Em 1922, exatamente no ano em que o Brasil conquistou 100 anos, em que houve a semana de arte moderna no Brasil, 1922, ele não pôde ir para a universidade porque não tinha como pagar e foi trabalhar na polícia imperial indiana em Burma. Burma, naquela época, chamava-se Birmania. Hoje chama-se Burma. É um daqueles países ali, controlados pela Inglaterra, ali na Ásia. E lá, devolveu o ordo ao imperialismo, ao imperialismo cristiano, e aos pacifistas, de modo geral, como o Gandhi, ele tinha o ordo de Gandhi, porque achava que esses pacifistas aí acabavam todos aí criando situações em que haveria acabaria gerando aí um mar tão pior do que antes. Então, ele não era o George Orwell, para que vocês possam compreender o George Orwell, ele é uma personalidade muito, muito exótica. É aquele plano que você deve conhecer pessoas assim que sempre é minoria de um só. Que é contra todas as outras pessoas, não corresponde elas. E ele não tinha adesão a nada, ele não gostava do imperialismo, também não gostava dos que lutavam contra o imperialismo, ele não gostava do marido, também não gostava do Churchill. Ele era um sujeito completamente, completamente sem possibilidade de ser atendido, né? E ele era assim, tinha uma personalidade desse jeito. Então, ele fica muito chateado com tudo. Em 1927, influenciado por Jack London, que era um escritor americano, que Jack London é um sujeito com uma dessas vidas aventurescas, extraordinárias. A melhor parte do Jack London é a biografia do Jack London. Existe uma muito bem escrita por aí. É o sujeito que antes dos 30 anos foi garçom, foi marinheiro, foi contrabandista de uísque na Amalágia, depois foi assessor de não sei o que. Essas pessoas que têm uma vida fascinante e que o Jack London era isso. Ele escrevia, até escrevia bem, não era um escritor assim, que é um vídeo, mas ele achou que a vida certa era a vida assim, intervinculada depois das forças e chegou na terra e se meteu a ser um andarino mendigante. Ele passou alguns anos mendigando, andando com uns ocupados, uns vagabundos, por aí, fazendo uma espécie de vida precária, uma vida de precariedade completa. Isso vai de 1927 em 1928. Muda-se para Paris, onde vai trabalhar entre os Estados Unidos, vai ser lavador de prato em hotéis xíclicos, trabalhar com uma atividade basicamente simples. Em 1929, volta para a Inglaterra, meio cansado, meio doente, trabalhar com os pais em Suffolk. Ele escreve Burmese Day, Dias de Burma, contando a experiência dele na Grimã. Em 1932, ele completa o seu livro Down and Out and Down, que significa na piora, Down and Out and Out and Out como Dias Place. Em inglês, significa na piora, dizer. Na piora, em Paris e Nova York, é o livro em que ele conta como é que ele viveu como mendigo e pobrecão nesses dois lugares. Acho que esse, se não me engano, está editado em português com esse título mesmo, Na piora, em Paris e Nova York. Acho. Londres, perdão. Ah, bom. Em 1933, aceita a casa de professores no Frays College, aqui college é no sentido de secundural, no sentido britânico, não no sentido americano. Trabalha no circo, em 1934, em Hampstead, e publica, então, o livro Burmese Day. Em 1935, agora, nessa altura, ele já chama George Orwell, que já está usando do seu plano, não é isso, tá? E o primeiro livro que ele citou já era do seu plano, ele nunca teve nenhum visitado livro com outro nome. Em 1936, Victor Boland, tem aqui um errinho, que é, onde tem a ideia que a, depois o n, é um ser, não é um a, tá? Boland. É um errinho, de, de, da escola da vida. Boland, o Left Book Club, clube do livro de esquerda. Esse é assim que, por exemplo, Boland era um editor de esquerda, mandou o George Orwell, tá? A miséria lá, que viviam os mineiros de carvão, no norte, da imaterra. E ele, então, fez um livro com o teosal, só que, como ele era um homem conformado absoluto, enquanto o editor da, 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 o publisher, né, queria que ele escrevesse um livro para, ah, ajudar o socialismo, e ele foi lá e disse que, pior do que a desgraça dos mineiros, era um socialista tentando resolver aquele problema, e ele, ele dava a pele de todo mundo. E o editor teve que depois dar uma melhorada no passado para não ficar chato para ele, porque ele era basicamente incontrolado. E ele escreveu esse livro The Road to Wigan's que tenta comprar em português, falou a casa de Aileen O'Shaughnessy. Aileen O'Shaughnessy é um homem tipicamente de holandês, né, a mulher dele. Em dezembro desse ano, de 16, ele vai para Espanha lutar contra o general Franco. Aí, vocês lembram, né, que houve uma de arte civil na Espanha e causaram aquele fato de que os espanhóis haviam criado uma democracia que levou ao poder o Partido Republicano e o Partido Republicano tinha sido eleito com toda a legitimidade, só que os republicanos achavam que democracia era uma autorização para matar todo mundo que você quisesse matar, como se fosse assim, né. E começou a haver um processo de depredação extraordinário da Espanha, depredação nessa que só parou quando o general Franco, que era um general fora da Espanha, estava nas duas canárias, resolveu intervir, começou a uma guerra civil terrível e essa guerra civil foi a primeira guerra global do mundo, porque todo mundo se meteu. O Nesco comandou uma tropa, o André Malraux, por exemplo, que era francês, convenceu o governo socialista francês a enviar a minha apoia aos republicanos uma esquadria de aviões e que ele malvou e que ele ia comandar. Ele, que era escritor, e é claro que deu tudo errado, porque ele não entendia nada disso e acabou que todos os avórios foram derrubados e passos mínimos. E essa guerra aí foi uma guerra em que todo mundo se meteu, os alemães, não teve quem não tenha se metido. E o Orwell, como muitos outros voluntários, foram lá, de modo geral, os voluntários eram favoráveis ao governo do Ponte Canto, que não tinha nada de sangue, mas era visto assim como legítimo, como sendo, sendo atacado por um monstro como o general francês, que também fez uma monstrosidade, enfim, foi uma guerra terrível, vencida pelo general francês em 1938. Foi uma guerra curta, em 1938 o general francês venceu e acabou a história. Se quando poderia ter a sua morte em 1976, para se vingar dos perdedores, obrigou-nos a fazer aquela igreja de Vara, de Los Caídos, que é a igreja mais impressionante do planeta Terra, é uma igreja cavada, enorme, de uma luta, de uma terra, que foi feito pelos perdedores, obrigados pelo francês, para pedir desculpa para a igreja, porque eles tinham lá marcado, não sei quantos milhares, partes antes de haver a guerra. E o Orla vai se meter nisso, mete nisso, e na guerra é destacado para a milícia do Partido obreira da unificação de marxista, de tendência trotskista. Aí faltam um S também no trotskista depois do T, tem um S em Tautão. O que havia naquele momento na Europa é uma divisão muito grande entre o Lenin que foi o Lenin e o Trotsky fizeram a revolução de 17, de outubro de 17. Dia 17 a outubro de 17. E aí esses dois aí, o Lenin mais ou menos tomou nosso primeiro poder e o Lenin mora em 24. E quando o Lenin mora, começa uma briga para saber quem é que o sucederia. Então os dois brigavam, era o Trotsky e o Stalin. A diferença dos dois é que o Stalin achava que tinha, o Trotsky era um internacionalista, o Trotsky não acreditava numa revolução num país só, o Trotsky queria que todo o país, todo o mundo fosse socialista. Então o Trotsky foi quem inventou a Internacional Socialista, o Trotsky inventou o Exército Vermelho, o Trotsky era o co-autor da revolução do Cristo. Mas o Stalin vê-se a luta e o Trotsky é mais ou menos afastado do poder e não só afastado do poder como é expulso e acaba indo para o México onde em 1940 é assassinado então a mão de Stalin por um comando chamado Ramonio Mercader que dá-lhe uma machadada na cabeça. Então naquele momento ali havia uma briga entre os tais estalinistas e os tais Trotsky uma briga mais ou menos entre dois tipos de monstros lá. mas para a esquerda é uma briga que faz sentido porque eles ficam aí se divertindo. Por exemplo, até hoje tem isso. Esse grupo chamado Nibelu de que faz parte o atletismo tipo Ovainoni por exemplo o vice-presidente de Curitiba são todos desse grupo chamado Nibelu. Nibelu é um atletismo engraçado para a liberdade de luta era um grupo revolucionário trotskista agora e isso até agora foi acontecendo para trás para vocês verem como isso é tudo próximo de nós. Então o que é um grupo trotskista até hoje é trotskista gente que acha que tem razão era o próprio. Basicamente no que eles diferem trotskistas é como é um modo como se matam as pessoas eles diferem da metodologia de matar os outros mas fundamentalmente trata-se da mesa dos outros trotskistas. O o vira trotskista lá na Espanha e essa experiência foi muito ruim porque outros trotskistas que tinham mais ou menos conquistado o poder na Cataluña resolvem matar os trotskistas todos porque ele está a desburgar o partido dos maus elementos aqueles que são quinta colunas que são traidores da causa socialista e a mulher do 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 Orwell quase foi morta numa numa no raio daqueles lá teve a trinta e ser morta o Orwell também feriu se não por um não por um estalinista mas no próprio fronte por alguém do exército do general franco e acabaram depois de parar no Marrocos um tempinho para ver se melhoravam de saúde lá em 1940 olha isso e 38 moraram para o Marrocos para que Orwell se recupere o procedimento nesse período publica somente do Catalonia escreve Colin Astor é sua última obra de Segurança Mundial onde vê Hitler estar como uma bicicleta de dois senhores para ele e como ele é prático para ele estar e receber as mesmas coisas não tem nenhuma discreta em 1940 volta para a Inglaterra sua mulher e começa a escrever para a imprensa neste ano 1940 ele o Tófio que é assassinado no mestre tanto modo o Cristo é muito precipitado por ele se assassinar nesse mesmo ano ele escreveu um artigo que se chama The Lion and the Unicorn que eu acho que ele trata de pegar na internet o leão e o unicórnio esse artigo é um ensaio de olha não está descrito onde deve ter estado é a obra que explica para nós como é que ele pensa politicamente então é o jeito como a gente nos conta o que ele junta ser de fato o socialismo mas depois a gente volta a esse ponto lá na frente em 1941 para a TVC irradiando propaganda de guerra para a Índia quanto a ameaça japonesa contra a lenda a tarefa não gostava de fazer isso coloca no ar poesias por si é lendo poetas e leitores que liam poesias nesse episódio da sua estátua na TVC de homens ele obteve inspiração para vários personagens do livro 1984 em setembro de 43 ele tem vídeo da TVC apesar de ser bem pago ele não ligava para isso ele era um sujento que não tinha hábitos existenciais absolutamente quais não tinha nenhuma vontade ele torna-se semanal do editor de semanal de revista previo prevendo a coluna S.I. Paulus onde criticava pacifistas conservadores trabalhistas pacifistas comunistas cliques e salins todos todo mundo não tinha ninguém que se salvasse da pena de George Orwell ele era a minoria vindo só sempre foi isso em 44 ele termina a obra antistalinista todo mundo conhece o Brasil como a revolução dos bichos cujo nome em inglês é animal isso é um romance é uma novela que todo mundo lê não sei se isso cai de titular mas é a coisa mais comum do mundo quanto alguém que tenha leído esse livro é um livro é uma sátira muito divertida uma sátira no estilo de Jonathan de Jonathan Smith é aquele sujeito das viagens de Mulligan que é um sujeito mais engraçado que já escreveu na Índia e esse Jonathan Smith é um gozador maior de todos um belo dia ele querendo contribuir com o problema da pobreza e até escreveu um artigo no jornal em ônibus dizendo que para fazer o problema da pobreza em ônibus tinha que pegar as crianças pobres até tanto dinheiro tentar a renda e vendê-las para serem comidas pelos índices e podiam pagar por elas, por isso o caso. Então, é uma coisa, obviamente, que ele fez de brincadeira, mas o Jonathan Smith tem esse satírico de que o livro, é novo, parece ser uma extraordinária, um exemplo de estilo. Então, esse livro é um livro feito quase no final da vida, que ele não viveu 47 anos, ele morreu com 46 anos, morreu muito jovem, portanto, e ele, no final da vida, escreveu esse livro, que é um livro de criticar o estadunismo. Então, quem sabe a história, pela uma fazenda, onde há os animais que estão explorados lá pelos donos humanos, e aí, então, os animais fazem uma revolução, liderada por dois porcos, que é o Snow White, né, e o Napoleão. Então, dois porcos, um chamado Napoleão e o outro chamado Snow White. E esses dois porcos aí, para o meu poder, e acabam, então, criando uma ditadura de porcos muito idiota, que é a ditadura de humanos que havia antes. Essa é a história do Hermo Parme. É divertido, vale a pena ler, porque seria assim em duas horas. Como o Hermo Parme, ele ganha algum dinheiro, mas ele não tem uma vida certa, ele não tem nenhuma certa de consumo de vida certa, que é um livro de três. A Aileen anota um minuto, Richard Oratio Blair, está vivo. É um sujeito extremamente discreto, nunca há inscrição nenhuma, como se ele não te dava uma coisa interessante, até que tenha algum problema de não ser colarca. Em 1945, a mulher, a Aileen Blair, morre em Newcastle, ele tinha uma operação para retirar do sistema de tumor, que fez sem avisar o marido, que estava viajando. Então, ela não avisou, para não ter preocupação, acabou fazendo. Morreu na amiga de U, ele tem uma tuberculose muito grave. E em 1948, muda-se para um lugar completamente errado, para um lugar, uma casinha, instalada numa ilha, numa ilha, ali na Escócia, onde, então, muito doente, ele escreve o livro de 1974. O final da vida, em uma situação muito depressiva, miúdo, muito, assim, digamos, inesperadamente, quase grave já, escreve, então, o livro lá, em dois anos, mais ou menos, 40 e 48. Manda os originários, no final do ano, para 1949, 1949, é publicado, 1984. Orwell escreve, é este ano mesmo, Orwell entrega uma amiga, que cede a ter um empate, o governo inglês, lá, criou um sistema de bolsas para escritores escreverem. E ela, então, ele e Orwell diz que esses 37 são estalinistas, portanto, não deviam poder receber. Entre eles, estava muito dimensionado, e isso que depois descobriu-se que estavam, de fato, todos a solto da casa dele. Mas, eu acho que não tinha casa dele ainda. Era o que veio antes, não é mais, né? Não tinha, o que teve. É, o que teve, né? Eu não sei, mas, em todo caso, estavam, de fato, todos os 37 eram agentes culturais da União Soviética do Inglaterra, que tinha toda a ano. Entre eles, o Charles Chaplin e o Michael Redcrate. Michael Redcrate, a pai da Vanessa Redcrate. Todo mundo conhece a Vanessa Redcrate. É, a Vanessa, a gente tem um, muito bonito. Dá uma vez para discutir, ela só porque ela não é. Redcrate, ela só podia ser. Não sei o que alguém duvidava desse negócio. Neste ano, em 49, casa-se com Sonia Framwell. No ano seguinte, não passaram mais de quatro meses, no dia 20 de janeiro, moro em tuberculose, em ônibus aos 46 anos. Como ele havia deixado o desejo de ser enterrado perto de uma igreja, a única igreja que tinha túmulo assim disponível ficava em setembro, casamento. E foi onde ele foi enterrado sem ter nenhuma ligação com esse lugar. Deixou também, também deixou no nosso ensortamento o que ele queria ser enterrado apenas com Eric Blair. E foram publicados aí os ensaios de George Orwell, muitos muito bons. Entre estes, este que eu subi, que eu subi, chamado O Leão e o Unicórnio, que é o, digamos, o texto de Orwell, o mais revelador que ele, de fato, terça sobre política. mas essa é a vida de um sujeito, um sujeito que foi um solitário, que nunca teve, nunca veniu realmente a nada, que era de índole socialista, mas que achava monstruosas todas as aplicações concretas do socialismo. Quer dizer, ele era socialista, mas achava que, de modo geral, o socialismo não coincidia com aquilo que ele achava que deveria coincidir, que é a recuperação da cultura inglesa. Para o George Orwell, o socialismo é você recuperar os valores britânicos, aqueles valores que tinham sido perdidos só ao longo do tempo. Ele era um pouco confuso, de fato, mas, por outro lado, teve alguma honestidade com relação ao que fez, e escreveu essas duas obras, o Animal, claro, na Revolução dos Bílios. e essa de hoje acabaram ficando muito importantes. Por quê? Porque naquele contexto de Guerra Fria que o mundo teve a partir daí, o George Orwell sempre tido e visto como sendo um anticomunista até bem, então houve muita divulgação dessas duas obras, e ele acabou tendo uma dimensão um pouco dogmática, assim, por dizer, o George Orwell é mais socialista do que você pensa, embora ele seja profundamente contrário a prática socialista. É um homem de paradoxos extraordinários, não é você, ele é socialista, mas ao mesmo tempo detesta a prática socialista, que é o que ele denunciará aqui no livro de 1974, que é, tecnicamente, aquilo que se chama, em teoria literária, de distopia. Eu andei fazendo um levantamento exaustivo de todas as modalidades de romance, por exemplo, já estou com 33, já descobri 33 modalidades de romance, 33 tipos de romance diferentes, parece que não tem tantos, mas tem. E entre esses 33 romances, esses 33 tipos de romance, um há chamado distopia, que utopia é o contrário desse tipo de romance, o que é utopia? Utopia é quando você, que você descreve um lugar que não existe, em grego significa não, só para os lugares, então utopia significa um lugar que não existe, ou então, outro lugar que não existe. Tem esses dois sentidos. Isso é o sentido de utopia, em grego. A utopia é quando você escreve, descreve um lugar que não existe ainda e que você gostaria que existisse. e a distopia é quando você escreve uma história dizendo assim, olha, muito bem, então tá, então fizemos aqui um lugar que não existe, só que é pior do que aqueles que existem. As distopias mais famosas da história, de um dos três livros mais convestidos aqui, chamam O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que nós estivemos aqui no primeiro ano desse programa, há dois anos, já estivemos aqui no nosso programa. O segundo livro é 1974, que vamos estudar hoje, e o terceiro se chama-se Fahrenheit 451, que é um livro de um americano chamado Ray Bradbury, que criou uma distopia olhando para o futuro quando os livros estavam todos proibidos, ninguém não podia ver livros, então cada pessoa decorava um livro e virava o próprio livro. Então, se ele decorava lá o doble short, virava lá, ele ficava com um puxote dentro dele, aqueles mais preguiçoros decoravam as crônicas do Luís Fernando delícitos, mas havia, os velhos todos foram preservados por dissidentes, que é um livro muito, tem um filme maravilhoso, um filme delícito, muito bem feito, Fahrenheit 451, então são todas as distopias, então são descrições do futuro, de um mundo que não existe, mas que, embora tenha sido feito para ser melhor do que as que eu disse, na prática é muito pior. nós vamos aqui tentar, depois comparar um pouquinho o Admiragem do Mundo Novo com o 1954, mas temos aqui no começo alguns comentários que eu queria então ler, antes de dar claro que a nossa leitura oficial começar, então vamos lá, então vamos disso assim, a obra de 1974 é uma distopia, subgênios literários que nasceu da crítica, que para as dialutopias, modelos que acabam sendo de ordem do que eu disse, tem. George Orwell escreveu o livro por volta de 1948 que é o contrário de 1974, já no final da vida e oprimido por uma superfluoridade criminal. Quando perguntasse se não havia pintado com tinta sombria demais, Orwell confirmou He wouldn't have been so gloomy if I hadn't been so ill. Quer dizer, não teria sido tão sotudo de tremendo se eu não tivesse tão doente quando eu escrevi. Mas aí, tome cuidado porque aí sempre é aquela tendência, aquela tentação a gente virar autodeografista. É um determinado, uma certa escola de interação literária inventada pelo francês St. Berger no século XIX e o St. Berger, que era um grande Cristo, o St. Berger achava que os livros refletem mais ou menos a existência do autor. isso, embora isso seja verdade em parte, a coisa mais perigosa do mundo é você embarcar nisso porque o autor te engana. Ele vai lá e escreve o contrário que ele pensa. Não faça nisso. Há três maneiras de interpretar o livro. A maneira autodeográfica que o centro presentou, aí os antigos ações inventaram a maneira, sobretudo, o Matt Lama, a maneira formalista, tanto que o Matt Lama não, Sr. Lama. Agora, o terceiro, alguns críticos norte-americanos inventaram a ideia de que o livro, do estilo, as características literárias é que nos tem como um livro e, finalmente, a escola de conteudismo, digamos assim, que é aquela que estuda aqui nesse curso, que é perguntar assim, afinal de contas, qual é o significado desse livro? O que é que esse livro quer me contar? E isso pode não ser exatamente igual a biografia da autora, embora a história tenha sido influenciada por ele, é muito provável que seja assim. Mas, aqui, claro, ele ficou, o livro saiu um pouquinho assim, monstroso demais, porque ele também estava se sentindo monstruosamente mal, provavelmente, não é? É isso. Para o número invertido do ano em que o romance foi finalizado, claro, também conhecido com os cem anos de fundação em Londres, Cássio Papiano, uma liga de intelectuais adeptos e progivistas do serismo, que não deixa de estar uma coincidência notável, essa, quase nunca você encontra por aí, que em 1848, 100 anos, em 1884, 1884, desculpa, houve a fundação em Londres, Cássio Papiano, que era um grupo de intelectuais ingleses, que queriam implantar o socialismo. Há muita gente conhecido, Bethany, só, H.G. Wells, H.G. Wells é a gente que não é. Eu trouxe aqui um livro que depois para falar para vocês, A Conspiração Aberta, de H.G. Wells. O casal que fundou a revista The Economist, Beatrice, Sidney Webb, também são, são, da Cidade de Fabiana, e a, 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 a sociedade teodófica. Então, a gente, de peso enorme criaram a sociedade quadreana, que achava o seguinte, que não se implanta o socialismo, criando transformar o país de uma forma socialista, como se fez depois do Índio Cideste, mas o socialismo se encontra devagar nos moldes da estratégia de um general romano chamado Fábio Scuntacto. Fábio Scuntacto significa Fábio ou Procrastinador. O que esse Fábio Scuntacto fazia? Esse Fábio não foi aquele sujeito que impediu que Roma fosse destruída pelo Aníbal, o catenês. O Aníbal chegou na cercania de Roma e ele usou uma tática de fingir que recua, uma endavança, ou seja, ficaram o tempo todo pensando em mim e nunca tentaram ir direto para o combate. Então, por causa dessa tática criada pelo Fábio Scuntacto, eles criaram a sociedade fábiana em homenagem a isso, em Londres, dizendo que o socialismo se encontra devagar. Como é que você faz isso? O que é uma técnica tipicamente socialista, tipicamente Fábio, é o neoliberalismo, por exemplo. Isso que nós chamamos de neoliberalismo, eles dizem que é uma tática capitalista, quando é uma tática socialista, que diz o seguinte, ó, você deixa as empresas caras ricas e nós vamos comendo o neoliberalismo. Primeiro a gente cria lá, não sei o que, depois aumenta o rosto, depois a gente inventa uma obrigação de fazer, não sei o que, ambientalmente, depois a gente... a gente faz o que, a gente deixa eles ficarem gordinhos, a gente vai lá e os acha para o Natal. Não é como você faz com um portinho, assim, gosta para comer o Natal. Isso é tática fábiana e isso é que deu certo no mundo. Modernamente, passados esses anos todos, o mundo é fábiana. Eles acertaram, eles desceram nessa linha. Então, as empresas são apenas instrumentos de arrecadação do governo federal. Então, por exemplo, já existe por aí supermercado, e quando chegar lá, que eles chegam com aquela Kombi velha, imagina, se a gente pegar lá umas alfaces, ele já chegou com aquela Kombi velha, ele já coloca um calço na roda, porque não tem mais freio, ele entra assim, ele entra nos supermercados, e os nossos irmãos falam, quero ver o certificado de CPD, quero ver o certificado de que, não sei o que. Aliás, empresas, aos pouquinhos, isso já é comum, estão se tornando agências arrecaditóricas do governo. Ah, nada mais sabendo disso. Não é assim, eles tomaram conta do mundo, deu certo. Então, talvez, uma das razões, isso é o que ele está dizendo, como uma hipótese, né? Talvez, uma das razões para a qual está a obra sendo assim, é para homenagear a sociedade italiana que completou 100 anos na data do livro. Mas, essa verdade é fácil. A não ser que a gente consiga essa informação de um centro espírita qualquer. Olha, como é que eu tenho certeza que não tem esse negócio de espiritismo? Porque toda vez que alguém escreve um livro como médio, nunca é a continuação da floresta da história, mas são sempre uns livrinhos ridículos, horrorosos que falam todas as mesmas coisas. Então, deve ter algum problema nisso. Porque, se o dia que o Aristóteles aparecer com a segunda parte da poética, de fato, tem alguma coisa nisso que faz sentido. Pararam que nunca é o livro dos dois, o livro dos dois poéticos, que ele prometeu e não escreveu, nunca é o número da conta do narcisista, que o seu parente morreu sem contar para ninguém, que o PC faria. Nunca é o PC faria, e dizem, olha, 32, 45, 28, deve ter alguma coisa errada na explicação do livro. Todos os livros se parecem com todos os mesmos históricos, e nunca tem nada assim que seja relevante, de verdade. Bom, mas quase, né? A história se passa em um futuro próximo. É o capital da Oceania, uma das três regiões no fundo das Américas, do Marcos do Norte, das Américas, da América do Sul e da Austrália. A razão pela qual Andrés faz parte disso é que ele não está contado aqui, mas houve uma guerra em 49, na luta da guerra de 45, que ele não viu, né? Ele morreu antes de 45, ou não, aliás, ele morreu em 50, mas ele supõe, né? Assim, supôs, né? Digamos, ficcionalmente, que a Inglaterra tenha sido atingida por uma bomba atômica e que tenha sido incorporada aos Estados Unidos. Tanto é que a moeda, aí, nessa história, é o dólar. Não há mais livre esse termínio. É o dólar. Então, o primeiro pedaço do mundo que sobrou é esse cenário chamado Oceania, onde se passa a história. Depois tem, o segundo é a Eurás, liderada pela Rússia, e a Vespásia, liderada pela China. São dois países comunistas, né? Naquela época, muito mais que outros. Essas três nações estavam, nos últimos 25 anos, em guerra entre si, formando todas as colisões possíveis. Tem que dois contra um, mas não interessava quem eram dois, que aí ia variando conforme o tempo. A Oceania, onde se passa a história, é dirigida pelo partido, sempre mencionado com a maiúscula, que consolidou, tomou o poder em 60, depois de dez anos de luta, e cuja principal interesse é o grande irmão, Big Brother. É dessa história que nasceu essa conversa de Big Brother que está aí na televisão. Big Brother é uma personagem inventada por George Orwell. porque o Big Brother não tem essa conotação neutra que tem ali na televisão, é uma personagem maligna, o extremo aqui, que é uma criatura que ninguém sabe, que ninguém sabe quem é, de fato, que não aparece, mas cuja abença, cuja rosto está em todos os lugares, todas as paredes têm cartazes com as seções dele. Em todos os ambientes existe uma televisão chamada Teletela, que é chamada Teletela, e essa Teletela está tudo passando mensagens e discursos desse Big Brother. Big Brother é o grande irmão, que é onipresente e está em todos os lugares. E as imagens são sempre legendadas com o programa Big Brother is watching you, por isso aqui chama-se assim esse programa de televisão, porque o Big Brother pelas Teletelas está o tempo todo vendo, as Teletelas estão em todos os lugares, nos banheiros também, não há nenhum lugar onde, perguntado por pessoas, onde não existe uma Teletela que é interativa. Você fala com ela, ela fala com você, apresenta coisas como se a sua televisão estivesse alguém adotuado observando você o tempo todo. Esse é o mundo sufocantemente restrito em que se passa a história. A história é assim terrívelmente imporciante. Eu sei sempre muito mal depois de ver isso. É muito ruim. Continuando, o partido está dividido em partidos internos, que estão em burocratas superiores, em partidos externos, que estão os pequenos funcionários e na Flória, onde tem 85% da população. Flória, no sentido forexário. Dentro do partido interno e externo, todos se chamam de camaradas. expulsos e basicamente diziam fazer isso, mas eles são mais ou menos desprezados. A Flória é desprezada pelo destino, de modo que ninguém se importa e se está com o que eu falo. Não há livros anteriores a sessenta. O ambiente social de Londres é decrético e empobrecido. A energia sai ligada à noite. Qualquer conceito na presidência depende da sanção de remotos comitês capazes de adiar dois anos à substituição de margenelas quebradas. O restante da população é desprezado. Todos os produtos de má qualidade e normalmente as fichais têm a marca Vitória e a moeda é o dólar por causa dos Estados Unidos. Todos os dias 20 bombas foguetes caem em toda a cidade. Bombas foguetes é aquilo que o George Parle via lá, as bombas de dois dos alemães. Essas bombas que eram vistas como artefatos muito avançados, caíram o dia inteiro em outros 20 vezes podia cair uma bomba sobre o ano. Quem é a personagem central da história? A personagem central é Winston Smith, porque Winston obviamente é uma homenagem ao Winston Churchill, que era o premier da Anglaterra durante a guerra. Do Partido Estélico. Ele era um burocrata alto, porém não do grupo central. E pequenos funcionários do departamento de registros do Ministério da Levar. O Ministério da Levar, do Universo, que se ocupa das notícias, de versões, de instruções e delas aves. Há três outros Ministérios. O do Amor, o Miliamo, que se ocupa da Lei da Ordem, da Factura, no Infarto, que se ocupa da Economia, e da Paz, em Bax, que se ocupa da Guerra. Não está escrito aí, mas cada Ministério deste está numa torre em Londres com alguma coisa como 300 metros de altura. Um prédio de 300 metros de altura é um prédio do tamanho de um palestreio, um instrumento disso, não é? Construindo um pé direito de 3 metros, seriam 100 andares. Um pé direito de 3 metros talvez seja muito. Um tempo de 20 andares é uma chuva enorme, não é? Então, estes prédios aí estão, estes 4 mil e sete. Toda a vida administrativa é feita nesses 4 mil e sete da Verdade, do Amor, da Pastura, da Paz, ou o Instão trabalha no Ministério da Verdade. A tarefa dele é ficar modificando documentos. Então, todos os documentos que existem no país têm que estar de acordo com as regras do partido. Então, por exemplo, tem lá alguém ouve uma jornal dizendo que fulano e tal tinha feito um ato heróico. Se esse fulano for considerado traidor mais tarde, então tem que pegar a edição do jornal antiga, retirar aquela menção a ele e desaparecê-lo, faz o que ele suma se o ponto de vista de documentação está lá descrito. Então, há uma centena de pequenos cubículos onde ficam, então, funcionários fazendo isso de inteiro. Um deles é o Instunto Smith, que é o nosso pedra... O Instunto Smith, junto com centenas de outras pessoas, se escreve e altera documentos e artigos do jornal. Porque todos os registros devem decidir colaboração sobre o partido conforme o sistema de INPSOC. INPSOC é uma abreviatura na língua. A língua é o inglês, mas eles estão, aos poucos, criando uma língua nova, chamada Nove Línguas. Mas vamos ver o que explica a pouquinho. E Nove Línguas, INPSOC significa socialismo em inglês, ou seja, as regras, é um modo como os ingleses, então, fizeram a implantação do socialismo. O primeiro alvo do Orwell, o primeiro alvo que ele quer atingir é o partido trabalhista do país, que era o partido ao qual ele pertenceu e que ele julgava que fosse um partido estalinista crescimento. uma primeira coisa que ele quer atingir é o partido trabalhista. Feito isso, se vocês estão satisfeitos, alguma dúvida, algum problema, algum ponto de primeiro e sexto retomado, para quem nunca veio, há uma única regra aqui no curso, que é a seguinte, é proibido não entender. Porque discordar não tem absolutamente nenhum menor problema, cada um faz o que quiser, mas, basta de discordar, tem que entender. então eu sempre explico o quanto todas as respostas são necessárias para que a gente inventa isso. Senhor, pois não, é distopia. Distopia, é um, diz é, é, um fixo, né, prefixo, que faz o universo, podia dizer, antitopia, da mesma mesma. Distopia ou antitopia é a mesma coisa. Né, então, disfagia, comer mal, há uma opção de palavras que a gente usa aqui na frente, e se diz é um ativo simples para dizer o contrário do que a palavra diz. Então, uma distopia é o contrário da utopia. Se a utopia é a destruição de um mundo melhor, a distopia é a destruição de um mundo melhor que, embora apareça melhor, é muito pior. Então, embora apareça o seu mundo comentário, você não tem uma admirada do mundo novo, Se a admirada do mundo novo, eu vou ver exemplo. É um mundo que todo mundo parece ser visto, mas no fundo é um desastre completo. então é isso que é uma distopia. Está certo, pessoal? Só lembrar esses três números, Fahenheim, 451, Admirado do Mundo Novo, em 1974. São os três grandes distopias, digamos assim, mais comuns que todo mundo tem. Então, a nossa leitorinha oficial, que é a Clara, vai fazer, então, a leitura, a leitura, então, do texto. Está certo? Vamos lá, pessoal, na página 2, capítulo 1? Claro, estou bom. quando o Winston, talvez 39 anos, irmão de Cadeu Cher, loiro, magro, frágil, e com uma velha gerada na perna, no seu corpo de uma noção vitória, começa a desconfiar a dedicadura do partido que a ONU prevê. Veja nas paredes, onde há imagens do grande irmão com o de ver Big Brother Estadão em você. Big Brother do ótimo, parece ser melhor traduzido como Big Brother Estadão em você, distribuída de você, traduzida de você. Essa traduzção que o professor faz é muito conhecida, muito dutuada. O ótimo, o ótimo, o ótimo, é também cuidar de alguém, mas, nesse caso aqui, não é nesse sentido presidenciário, né, no sentido INSSário, é no sentido de espionagem mesmo, parece muito inadequada essa traduzção. Quando é muito inadequada a traduzção, eu, de modo geral, faço um comentário de quando o erro é, digamos, tem a potência de incomodar a leitura. Agora, as traduzções são todas muito ruins na prática, a maioria são muito ruins e está cheio de problemas. Então, a tradução é nada mais verdadeiro aqui no Brasil do que aquele negócio de tradutores tradutores. Como dizem no italiano, tradutores traidores. Mas não falam assim, né, tradutores traidores. Então, a mesma coisa, tradutores e traidores igual. não dá para desligar a peritela, porque é o tempo que eu vou desligar. Você pode abaixar o som para ficar muito baixo, baixo, mas não inaudível. E é impossível desligar aquele negócio. Então, o governo fala com você e enxerga você e vinte quatro horas por dia, porque onde quer que você esteja existe na parede uma peritela, olhando e fiscalizando a sua existência. Será que não há mais leis escritas? Qual seria a vantagem disso? Para uma ditadura, qual é a vantagem de não ter leis escritas? Está para você discutir a lei, porque já que não está escrito em espaço nenhum. Quer dizer, fica uma situação para dizer, não está escrito assim. Esse não está, não está escrito nenhum. Então, a vantagem é não ter. Quando é hoje não inventaram, não é? Não tem. Passa o texto de um faláfito para o computador, mas a transcrição tem que ser feita a mão, não é? Mas, é claro que o Alonso, o Alonso, faz aqui previsões apenas com tradição ficcionais, não quer dizer que ele tem tipo, ou não sabe quantos anos ele tem, porque ele não lembra de nada que aconteceu antes. Porque, imagine vocês, se vocês começassem a receber um texto de encontrado ao seu passado de vocês. Então, vem uma pessoa que diz que você estudou no colégio, daí na outra, você estudou em outro colégio. É claro que, se você estudou ontem, você sabe, mas, por exemplo, se há dez pessoas de sério, se tem uma escola de infância com nome diferente, eu vou acreditar na 10, porque, como é que eu vou saber disso, como todas as informações do seu passado estão modificadas, ele não tem a menor ideia de como foi o passado, mas o passado é uma espécie de massa assim, de forma, por isso que ele não sabe nem mesmo quantos anos ele tem. Imagina que seja 29, mas não sabe. é o primeiro religiário, no dia 4 de abril de 1912, agora traidor de estudo político, supostamente, que virando uma das assistentes incluindo o ministro, ou se calibrado preto e traços públicos que não era para ele. as ideias contrárias, né? E esse lá que é o Goldstein? O prato que se chamava de Bromstein, também era judeu como esse aqui, que indica que o Manuel Goldstein é uma personagem simbolizando o prato. Quando você vê a expressão que se faz do grande irmão, que é o sujeito brigado em preto, é o estar em pessoa, o estar mesmo, tá? Então, aqui há uma alegoria, isso se chama-se alegoria, o nome disso é alegoria. É quando você, então, cria uma simbologia apenas relativa e não analógica entre estes dois, digamos, grandes duas tendências do serviço da época, é o tratoquismo brigando com o Stalinismo. O quinto modelo é o partido trabalhista, portanto, o Álvaro está dizendo que o trabalhista inglesa é estalinista. E o outro lá seria um dissidente, como de fato era, que era o Trotsky havia feito a dissidência do, digamos, do ramo fichal do comunismo do Estado do Mundo. Então, eu me lembro que durante a manhã naquele dia todo mundo parava de trabalhar e fica na feira até a tela e aparece, então, um problema de uma dois minutos de ordem em que o tal do Álvaro, o Goldstein, é apresentado lá, associado ao inimigo, a tal da Eurája, né? A Eurája, que é o inimigo, e depois, aos pouquinhos, aquele ódio, sendo capitalizado politicamente pelo técnica básica de propaganda. A gente pode achar isso um pouco exagerado e o livro é todo um pouquinho hiperbólico, assim, é um pouco exagerado demais. Mas, se for pensar bem, está cheio de coisas que faz assim há no mundo uma enorme sofisticação e técnica de propaganda, enorme, enorme, enorme. Eu tenho não só técnicas de desinformação, como há também técnicas de propaganda extraordinárias e técnicas de influência da opinião e da montar de areia. Essas técnicas chamadas de programação neurolinguística, por exemplo, tem uma pronotação profundamente maligna. Ela não nasceu assim, nasceu pela mão de um psiquiatra americano chamado Erickson, que queria um modo de falar com pessoas que não falavam, mas, aos poucos, foi se tornando um processo de fazer coisas erradas. É que a gente que usa isso para tratar bancos, faz hipnose do caixa e o caixa entrega todo o dinheiro para essa conta. Então, eu só queria que vocês lembrassem dentro disso para não cuidar com essas coisas porque elas são perigosas. E aqui há uma técnica de manipulação da vontade popular, que é a de criar este ódio governamental contra uma figura ali lítica chamada Emanuel Goldstein. Mas, talvez, parecia ser a vida de violentes sexos, já que já não se impula faixa de farmácia correspondente. Não há mais impressão. Ela parecia ser algum espiando do governo. Havia um incentivo ao desinteresse de sexos. Os cientistas aí da Oceania já estavam quase chegando ao ponto de encontrar uma maneira para extinguir o orgasmo. Porque julgava-se que o interesse de sexo era uma maneira de desviar o interesse das pessoas pelo partido. Então, como o sexo consumia uma parte das energias humanas, a ideia era acabar com ele e produzir apenas pessoas por inseminação artificial. Isso para quem está nos dois divisores dos partidos. Porque, para o pessoal da PROA, isso não tinha importância nenhuma. Porque a PROA era apenas uma massa manipulada e não tinha nenhuma função executiva no processo. Isso? Continuamos. Também ficaram impressionados com o O'Brien, um membro do Partido Interno, Partido 16 e Interno. A Interno é uma questão de dirigir dois pessoas comuns e trabalhadores. Esse O'Brien deu ao Winston uma boa ou uma má impressão? Uma impressão? Boa, porque se o Winston já tinha ali em si algumas restrições contra o Partido, este O'Brien parecia no seu mal de olhar e também tinha lá as suas divergências e as suas restrições. Portanto, o Winston viu nele uma espécie de aliado. Não é isso? Muito bem. Após o Concepção, o Michel foi sete em sete em sete diários. Abaixo o bem do irmão, abaixo o bem do irmão, abaixo o bem do O Michel achou enragar a página. A Polícia do Pensamento é uma entidade policial baseada no Ministério do Amor, que fazia, que criava todo um processo de espionagem pela pele e tela, pelos microfones escondidos em todos os lugares, pela análise da expressão social das pessoas, pelo controle dos roteiros e do modo da razão, com o objetivo de pegar o maior de todos os crimes, que é o crime ideia. O maior de todos os crimes é o crime ideia, que é o crime da ideia, que agora a gente não quer dizer por que é maior, mas logo em seguida vai aparecer a explicação, que era aquilo que o Winston acha que não vai escapar, porque na medida em que ele está tendo ideias contrárias ao regime, contrárias ao partido, ele já deve ter, de algum modo, transparentido nisso, e a Polícia do Pensamento vai pegar o diretor, quer que escreva abaixo do edição, quer que não escreva. É um mundo absolutamente insuportável, de um mundo sem oxigênio, um mundo terrível. Isso não é ficção, a gente não tem ideia de que é isso, a gente nunca morou no Leste, mas quando pega uma pessoa que já morou num país socialista, de verdade, de verdade, então faça uma entrevista com quem vivenciou uma coisa dessas, para você ver o que é o próprio em Cuba, cada quadra tem um espião do governo, tem lá uma entidade, uma família que é destacada para ser espiã, ela fica veturando, todo mundo mora naquela quadra, um espião de quarteirão, uma coisa para dizer que é isso, essas coisas a gente não tem aqui, antigamente tinha assim, aqui no Templo do Rio Militar, tinha lá um espião em cada turma, que era sempre muito burro, para poder imaginar qualquer, para poder perceber qualquer conspiração, era sempre um fiscal do exército, muito burro, assim, pegava um margou, o dia põe na turma, eu conheci vários, todo mundo sabia que esse gente era espião, entendeu? Vinha a cafeirinha, uma das pedras boas, enquanto houve o final da Alemanha Oriental, aquela polícia secreta que estava lá, estádio, foi desmontada, então todos aqueles espiões ficaram sem emprego, eram milhares de espiões, e aí a maioria foi ganhar a vida de dirigir no táxi, em Berlim, diz que tem um método infalível de estar sempre contra o sujeito que dirigiu o seu táxi, era anti-estágio, é assim, eles sempre, eles se deram em casa sem perguntar o interesse, entendeu? Ele entra no táxi, e se ele fala, ah, não, pode achar que eu sei, quando é assim, você sabe que o sujeito era da estágio, e nós tínhamos os espiões, nós tínhamos o governo militar, que era um sujeito espiritista, um cara de militar, assim, que entrava, que se desvia na turma, todo mundo que fez curso superior aqui na década de 70, lembra, porque tinha em casa a turma dos cursos, digamos assim, mais simples, né? O sujeitismo tem, mas a sua economia, filosofia, história, era metade era estião, o de história metade dos alunos era estiões, todos os que tinham aqui mais de 20 eram os estiões. eram os senhores, eram os senhores, né? Era impossível não reconhecer. todas as folhas do caderno, tudo assim, então, mas estava tudo, escondia tudo para ir abrindo. Então, então imagine uma situação como essa aqui, que é mil vezes, pior porque tem televisões ou em você as câmeras o tempo todo, tem em todos os lugares dos estiões que se não sabe que a gente chama. É a situação atual. Filha, por favor. Então, havia um processo de avaliação dos exércitos faciais que diziam que aquela pessoa estava tendo ideias com a torre de gente. Então, a crime ideia era o pior que todos os crimes, o crime a partir do qual nasciam todos os outros. Podia se escapar com o eixo há algum tempo, anos até, porém, mas cada um mais tarde pegava um criminoso. E na vasta maioria dos casos já não havia julgamento, nem no ficha da prisão. As pessoas desapareciam, sempre durante a noite. A senhora Paxon, vizinha do Índico, serve de lutardito de telemafia. Na casa dela, o índico é ativizado por duas crianças de nove e sete anos, docinado pelo regime e o apego do traidor e do criminoso, evitados por não terem ido assistindo ao recortamento público de prisioneiros do lado de antes. As crianças constrangedem a mãe que não conseguem fingir que na saída o menino atinge a união de uma pedra lançada por uma tiradeira. Na volta do seu apartamento, o Winston Smith contou. Com aquela jovem das crianças, que se pensou, essa pobre mulher deve levar uma vida de terror. Dali a um ano ou dois, como se ele não vai observá-la dia e noite, a casa de sintomas e a serodocia. Codes todas as crianças eram horríveis. O pior de tudo era que, com o auxílio de organizações tais como de ciões, sistematicamente se transformavam sem pequenas selvagens montoladas. E, no espaço nelas, não se produzia nenhuma pendência de se rebelar contra a disciplina do partido. É, as crianças eram todas as crianças do governo. Temos doutrinadas para ser iniciante. Ao contrário, adoravam o partido e tudo quanto tinha ligação com ele. As canções, os destinos, as bandeiras, as caminhadas, a ordem unida com pedido de madeira, derrar palavras de ordem, adorar o grande irmão, tudo era para elas uma espécie de jogo formidável. Toda sua ferocidade era posta para fora, dirigida contra os inimigos do Estado, contra os coraceiros, traidores, sabotadores, e de criminosos. Era parte mais mal que as pessoas de madeira, que estivessem nele de produtivos. E o culpado discutido, depois rara era a semana, que o Estado não complica de um tópico contando como o pequeno falafário, herói infantil e a expressão usada, ouvir algum discredoção cumprimecedor e denunciar os pais da política do pensamento. Aqui no Paraná, a pessoa que percorre nas escolas públicas do Estado, dizendo para as crianças que elas devem denunciar os pais, em caso de... Quando o pai briga com você, pode ligar para a polícia que nós vamos cuidar desse assunto. No Paraná, acontece isso agora, nesse momento. Eu conheço um caso de uma pessoa com a cidade nossa, que hoje o filho, com sete anos, ligou para o Ministério Público. Não foi? Fez. Aí o Ministério falou assim, não, mas você não pode acusar, adedurar a sua mãe. daí ele foi e pediu para a vizinha representá-lo para adedurar a mãe. Então, isso parece estranho, mas isso acontece que o governador do Estado aqui mandou o... manda funcionários incentivar a delação de crianças aos seus pais quando os pais brigam com elas. É uma coisa menos do que está aqui, mas é fundamentalmente e a gente faz outro também até o que morre também. Bom, capítulo 2. O pai das crianças, o Tom Passant, orgulhos do colaboracionismo do Estado, haviam desaparecido quando ele tinha 11 anos. Ele levava nele, por causa de ele, estar ali. O reovalo pouco curto numa noite estival, em que os raios ali e o sol imiguraram o chão. A paisagem se contemplava e os seres dependentes tornando o mundo real. Então aparece a moça de cabelo moreto, atravessa o campo e tira a roupa. Com sua graça e despistência para iniquilar uma cultura inteira sobre o sistema do pensamento. Como seu grande irmão, seu partido e a política do pensamento proletou uma palavra chefe que nos lados. Para nós, não parece presente coisa, mas para alguém que vive numa sociedade onde a vida sexual foi e está sendo distinta, peça o interesse das pessoas pelo partido, joga, não sei, com aquela moça que ele vê como um externo. É uma coisa muito interessante, como seu greche dentro desse limão espessa acontecendo algum processo de transformação da pessoa dele ao longo desse, desse, conforme de agosto de agosto. O que é bom? Wilson, dote conta de que não conseguia lembrar de nada do passado após a grecia. Deu acontecido antes de 1960 e a todos os desgotaram, porque o partido havia tomado o poder e notificado para sempre a história. O partido dizia que a oceaninha jamais foi aliada da Eurágia. Ele, Wilson Smith, fazia que a oceaninha foi aliada da Eurágia e não havia se não quatro anos. Onde, por isso, existia de conhecimento? Apenas, existia consciência, o que em todo caso devia ser logo aniquilado. E se todos os outros aproveitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os anais dissessem a mesma coisa, então a mentira expensava a história, a verdade. O que controla o passado diz o dilema do partido, controla o futuro, controla o presente, controla o passado. E no entanto o passado, com o quanto de natureza alterado, nunca foi alterado. O que agora era verdade, era verdade do centro ao centro. Era bem simples. Bastava apenas uma série de sina e vitórias sobre a memória. Controle de realidade, chamá-los, ou nao do língua, do que pensar. Nao do língua, do origem, é uma simplificação de linguagem psicológica que tem completa automática como objetivo, e possibilita a outra história de instrumento não social, ou seja, associada a um só. Se a pessoa da ginástica, o instante vai tabelar o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade tem departamentos, o de registros, ou de ficção e da uníngua. Alguém tinha algum atributo? Agora? Não. A uníngua é muito importante, é que no livro tem um atento para a uníngua. A uníngua é uma nova maneira de falar que não permite nenhuma ambiguidade. As palavras são sempre as mesmas e só existem aquelas frases. Portanto, a uníngua, para poder existir, ele diz que há uma redução do campo de vocabulário, de modo que não se possa nem mesmo ter aqui uma ideia, porque não havia palavras para expressá-las. A uníngua é uma destruição da possibilidade do raciocínio humano não ser diferente de um único, que é aquele raciocínio em que o partido, dentro das regras da Inksort, havia deixado de fazer. Dentro do departamento de... dentro do Ministério da Verdade tem a primeira de departamento, que é registro, secção... que aparecem alterar e radicizar documentos, gernais e relatórios que revinham por um estudo sinemático ao lado da mesa. Os originais eram atirados chamados popularmente buracos de memória, onde eram exonerados. O que o dia do labirinto exigiu já se levava no estudo de sinemático, ele não sabia, mas apenas entendia. Assim que se fossem reunidas e classificadas todas as correções consideradas necessárias a um dado número de times, aquela é de preso, distribuindo o número original, do exemplar correto colocado no arquivo de seu lugar. Esse processo de alteração contínua aplicava-se não apenas a jornais, cronialistas, publicações periódicas, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, bandas de som, caricaturas, fotografias. A todos os testes, literatura e documentação que pudesse ter no nosso escaro político ou ideológico. Dia a dia e quase minuto a minuto passava a atualizar. Dessa forma era possível demonstrar, como prova documental, a correção de todas as profecias do partido, já marcha de novos arquivos, uma notícia, artigo ou opinião que entrasse em conflito com as necessidades do momento. Por exemplo, o partido dizia que ia ter uma produção agrícola de 50 milhões de toneladas de grama. Aí tinha só 20. Aí o que faziam é depois que sabia que era 20 e lá ele mudava a previsão que havia sido diferente de modo que aparecia 20 antes. E havia então uma coincidência total e complexa entre a previsão e o artigo que se havia visto. o que aconteceu de parte. Toda a história era um pão de texto raspado e restou de certa vez com as pessoas que se faz. Sabe o que é um pão de texto? É um pegamino que você rascou e botou, escreveu por cima. Pão de texto é uma espécie de pegamino que você raspa e apaga e escreve por cima o tempo todo. Ficam aquelas marcas embaixo, mas houve uma redação, uma redação nova do que está em cima dele. foi possível uma vez feita a operação provar qualquer frase. Mas eu deixo notícias inteiras fazendo desaparecer de qualquer registro para sempre. Se os reais tivessem caído em desgraça e agora eram muitas pessoas por certos chamaram de autorização. Até ainda as pessoas não existiam como o tidadão Óbvio, desenhado por pagã de esticamento para ser o melhor partida da guerra. O camaralho Óbvio, que me disse que mora atrás era agora um pacto. isso aqui é uma homenagem ao estádio porque foi o estádio que inventou isso. Então, na busca estadunista eles tiravam as pessoas da fotografia, faziam montagens e assumiam aqueles que havia de desgraça que o partido não os queria mais. Então, essa técnica de manipular os registros, hoje em dia então, com esse negócio de Photoshop e informática então, ficou uma coisa absurdamente simples. O maior problema do mundo moderno é saber o que a falsa quer ver da lei. Você nunca entrou no método porque o Google colocou aquele item em primeiro lugar no topo da lista quando você faz uma procura. você vai após uma procura tem 55 milhões de documentos. Você só acredita o primeiro no segundo e terceiro. Então, se você percebe o grau de manipulação por quem sabe que é uma coisa dessa o Google diz assim ó, recebe os 300 mil documentos mas você só consegue ler quantos? Os 10 primeiros porque até para fazer assim mudar de página você tem preguiça de mudar de página. Então, quem controla a sequência do Google tem um poder de estabelecer o controle sobre a opinião pública no mundo moderno. Talvez um dos mais incríveis poderes de manipulação da opinião pública seja o sujeito que faz a programação do Google que é de onde você busca informações sobre quase tudo. Não é isso? Quer dizer, só para melhorar isso só se tiver um outro Google que possa então fazer uma política contrária. Mas é isso que ele fazia o Winston-Ped ele ficava manipulando as informações para produzir então uma coincidência entre a política oficial e o que estava em todos os registros. Portanto, ele tinha a capacidade de fazer desaparecer uma pessoa completamente. Quando alguém caía aí em desgraça virava uma impessora. Uma impessora é alguém que nunca existiu que não existe mesmo e que está quase todos os registros nunca ele tinha achado nada sobre ela. Não há fotos não há imagens não há informações não há dados essa pessoa simplesmente é como se não tivesse existido o processo fazer isso que é uma igual a poligração. Num mundo sinistro em que o Winston é o primeiro que se é tendência a manipular registros o problema é que o quadro que ele está aqui demonstrando é um quadro que isso é feito com política de Estado ou seja é uma política geral não há não há porque falsificar um registro é uma coisa mas você destruir todos os outros contrários da sua falsificação é outra então é claro que plantar notícias falsas há um livro do Vladimir Volkowski porque ele é um nome no próprio Pequena História da Desenvolução há um livro digitado aqui em Curitiba chamado Pequena História da Desenvolução e Vladimir Volkowski Volkowski escreve com com D D-O-L-E Vladimir Pequena História da Desenvolução estudaram aqui em Curitiba por uma pequena editora e esse Vladimir Volkowski faz uma uma análise de todos os processos fazer você acreditar em alguma coisa que está a serviço de algum objetivo é normalmente um objetivo que se recriar e esse Vladimir Volkowski que é um especialista nisso faz análise extraordinária a gente diz então essa pequena história da desinformação Vladimir Volkowski que é contada aqui em Curitiba na editora dos príncipes do príncipes muito bem continuamos na hora de almoço um escondimento encontro no refetório de filólogos especialistas na Nove Língua que trabalha para distribuir a artilíngua e inglês pela Nove Língua olhando na década que ele é de história de cenário de Nove Língua que é um colega que está fazendo o dicionário de Nove Língua então ele vai contar o que é a Nove Língua para nós olha que interessante é língua de distribuir palavras naturalmente o maior superstição dos versos é de x mas a centena de x que podem perfeitamente ser eliminados não alteram dinôminos e os artônimos também afinal de contas que justificativo existe para a distância de uma palavra e temos o contrário de outra cada palavra conseguiu o contrário bom por exemplo e para a palavra bom parecia precisando de mal um bom faz o mesmo efeito e melhor porque é exatamente o que eu posso enquanto o final não é uma vez eu me interessei por essas línguas artificiais como Esperanto e Nicolapu e eu descobri uma coisa incrível existe um livrinho do Paulo Rônen chamado Torre de Babel que se encontra como conheceu e neste livro A Torre de Babel do Paulo Rônen que foi o húngaro que ensinou os brasileiros a traduzirem a traduzirem profissionalmente ele analisa essas línguas e a primeira coisa incrível é que tem acho que 500 línguas dessas a gente só conhece Esperanto mas tem 500 línguas dessas sendo que a segunda mais importante é o Volapu então Esperanto é a mais importante aliás aqui em Curitiba é o centro desse negócio aí com o Geraldo Márcio parece que é o presidente que está aí no Brasil e o Arvo Volapu nunca teve muito sucesso por aqui então o problema dessas línguas é que nenhuma delas nunca pega nunca ninguém você já viu alguma coisa Esperanto assim de verdade não tem nunca pega e a razão pela qual nunca pega é que elas não são línguas que tenham uma existência cultural verdadeiramente quer dizer uma língua real mesmo que tenha defeitos e perceições ela é real ela é culturalmente legitimada mas uma língua que o Márcio não tem e se você for pensar bem mesmo e ler com atenção a discussão que o Paulo Rônes faz você vai acabar se tendo a conclusão que essas línguas coisas aí são feitas para a sociedade que não existem que são novas no caso do Esperanto eu fui fazer um escrito especial e descobri que o Jorginhoff que é o autor do Esperanto que o Paulo Rôgin concebeu aqui que estava daquela língua não servia para as sociedades que existem hoje mas apenas para as sociedades novas que tinham sido inventadas e que poderiam ter um vocabulário mais ou menos novo e autônomo em relação ao que tem hoje nós línguas puras nós línguas puras e eu objetivamente nós línguas peso há uma há uma certa há um certo espírito de novo língua em todas essas línguas artificiais que são inventadas aí por exemplo espereza etc 400 línguas alguma coisa 100 de 500 é uma quantidade enorme de línguas artificiais e ele está aqui nos dizendo que a língua estabelece já um vocabulário escrito desde o início vamos ver como é que ele continua a isso todo o motivo da nova língua e para a grama do pensamento é literalmente impossível porque não haverá palavras para expressar só se transmite em casa ou talvez mais cedo todo o verdadeiro conhecimento da antilingua será desaparecido a literatura do passado será tida descreída muito em língua só Shakespeare Newton Biden só adianta se transformar em algo diferente como se transformar de novo a escolha do partido mudará mudarão as palavras de óleo a visão se for abolir o conceito de verdade autodoxia quer dizer não avançar não precisar avançar autodoxia inconsciência esse mundo aí em que viva o rumo que estamos neleito mas é bom sempre ter no caso é ser próximo parece uma coisa legal isso bom continuamos essa aquela morena que assistiu o filme no primeiro dia depois naquela que sonhou e agora está ali no recertório que ela trabalha no departamento de ficção que é um dos departamentos do ministério da verdade está feito no 6 ilusivo educado por instituições públicas justificando aquele encontro legítimo isso é um reflexo executado qualquer ação verdadeira só poderia estar nos próis porque eram pouco vigiados e partidos controlados com uma grande divulgação de como antes da revolução as coisas eram fiores era o que ele nos lembrava dele como as coisas eram antes de uma noção de um tempo tudo se pendia na névoa o passado era raspado o que se dá raspagem e as mentiras formavam-se a verdade o índice lembrou-se de 4 episódios Jones Ellison e Rutherford que a gente é o grupo revolucionário de 1960 foram presos no discurso de 1965 mas em 1965 o final de todos do qual sobrou o grande irmão do grupo revolucionário original a parte do discurso era comunista mas na União Sudeste naquela época tinha lá um discurso e eram mortos lá aqueles que eram os patos que foram os patos dirigentes que foram colocados em desgraça pelo dentro tendiam conversado todos os discurso nos julgamentos havia sido perdoados e indicados para as chinescuras mas nessa arte novamente presta depois em 1973 Winston recebeu pelo turno que não todo o momento que faria hoje Winston escreve em seu diário a liberdade é a liberdade de dizer que dois e dois são quatro admitindo-se isso tudo mais é quatro essa expressão é a expressão central do livro nenhuma outra ideia do livro é tão importante quanto essa que é a ideia de que a liberdade é a liberdade de dizer que dois e dois são quatro toda vez que isso não está presente que você não pode dizer isso você tem um problema enorme para resolver essa é a verdade social a liberdade de dizer as coisas como elas são liberdade a liberdade poder dizer a verdade é maior de todas as liberdades das quais todas as outras da qual todas as outras decorrem é isso que ele está dizendo nosso café vamos lá no dia seguinte o Winston tomou uma perigosa decisão de não participar naquela noite dos caráxicos que o homem teria seguramente notado e anotado suponho que quando não estivesse trabalhando comendo ou dormindo devia participar de alguma recriação comunal que nem se recebeu passear para os barros dos trovos na conversação de São Pancráticos depois de quase ser atingido por uma bomba corrida entre num boteco de cadernos que de nocienho de dados leves por cento para a pedido de noite da revolução e poder contar de se o outro estava melhor agora do que antes faz um fim que é um oficial incapaz de conversar sobre o assunto a não ser que tem poucos detalhes pessoais que uma quantidade da cerveja um fim é uma medida britânica não é meio litro no momento só uma base digamos a medida média normal de um ator é meio litro do mundo antigo era incapaz de comparar uma época com a outra Winston sai de todos e ia para a loja da atividade onde havia comprado seu caderno para diário encanto-se por um pedaço de vidro que aprejou um pedaço de coral o progressário Jeff Charlton um homem de seus 60 anos traje e arcado de nariz comprido benévulo olhos calmos e disportos pelos óculos grossos mostra-se um velho quadro andar de cima Winston fica fascinado com a originalidade do local e pela urgência de tele-tela na parede está fixado o quadro com uma gravura vestida à representação da igreja de São Clemente do Jiméu Marques quando ele cedante pare cruze na rua com a moça de cabelo e os curos do ministério como era quase impossível uma coincidência naquele local só frequentada por trojos Winston conclui que ela é expiado a polícia de testamento durante uns segundos Winston sentiu-se tão paralisado que não pode se mexer então essa moça passa a ter uma presença recente na vida dele e ele tirou aquele caderno para fazer o horário e ficou encantadíssimo que havia um lugar onde não havia tele-tela que era um lugar cheio de coisas mentiras porque ele não sabia mais o que era porque ele afinal não como todos os outros na hora em que ele encontra essa moça numa situação em que é muito choque e tenho certeza de que ela é espiã e tem à sua mente a ideia de matá-la porque afinal ela estava talvez a ponto de prejudicá-lo ter que ver isso e com aí né dentro do suspense dessa situação nós paramos daqui a sete minutos tomamos um café e já voltamos para continuar a saber como é que acaba essa história então vamos lá tchau